E aí pessoal, eu sou o Cris e hoje é sábado dia 15 de junho, julho, de junho, ó, chegou. Eu sentei no closet pra gravar, pronto, chegou. Quer subir? Tu vai cair daí! Bom, como eu tava falando antes desse neném aqui interromper, sábado 7 e meia da manhã e hoje eu decidi fazer um vlog porque à noite vem alguns amigos aqui, vem o Guto, o Gui, a Vanessa, o namorado, a Jay, o namorado. E aí, enfim, daí decidi gravar um vlog. Se vocês forem novos por aqui, já se inscrevam no canal, deixa o like nesse vídeo, dá uma olhadinha no restante conteúdo do canal que tem bastante coisa legal. Me segue nas redes sociais que vão passar aqui embaixo, vai ter o link no box de informações e vamos pro vídeo. Eu, tipo, acabei, acabei, acabei de acordar. Ontem eu já meio que comecei a faxinar a casa e tal, quando eu cheguei de trabalho à noite. Ai, meu Deus. Enfim, eu já comecei a faxinar, então eu já tirei pó de tudo. Eu agora vou limpar lá fora, a parte de fora, porque aproveitar que tem sol. E vou fazer uma lasanha, duas lasanhas, mas daí a lasanha eu vou gravar um vídeo à parte. Depois, talvez, eu vou com o Luan comprar um aspirador de pó, porque o nosso quebrou. E aí hoje só falta, tipo, limpar o chão, assim, que daí o resto tudo eu já limpei ontem. E fazer um faxinão no banheiro também. E é isso. Agora eu vou aproveitar que é cedo e vou lá começar limpando lá fora. E tu vai querer o que da tua vida? Ih, solto. Meu Deus. O estado que eu já tô, meu Deus. Mas olha a diferença. E ainda falta tudo aquilo lá. Socorro. Tô muito cansado. Muito, 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 muito cansado. E... Mas assim, tudo limpinho, impecável, pra depois chegar a gente aqui em casa e eu dizer assim, ó, gente, não repara pra cunça, nem limpei. Porque eu pensei, ó, gente, não tive tempo de arrumar a casa. Ai. Ai, tô louco pra fazer essa barba, vai ficar mais bonita. Agora eu tenho que lavar o banheiro, mas eu tô, tipo, muito cansado. E aí eu tô enrolando uns 10 minutos. Tava com tanta saudade de tomar esse Monster aqui. Tanta saudade. Que só tava tomando os outros. Ai, com gelado, que delícia. Ai, eu nem contei, né? No domingo, no domingo passado, faz uma semana, eu e Luan, a gente foi e fez compras, assim, tipo, compras do meio-tei. A gente compra uma quantidade grande de carne e tal. Depois a gente precisa ir outras vezes no mercado, mas a gente sempre faz essa compra maior. A gente chegou em casa, a geladeira não tava funcionando. Ai, daí nossa, uma ideia era, tipo, estragar tudo as carnes, mas no outro dia bem cedo a gente já conseguiu alguém pra arrumar. E, tipo, ela tava refrigerando, mas ela não tava distribuindo o ar frio. Então, a gente deixou as carnes concentradas no congelador, daí aguentou firme. O que foi, filhinho? Impecável, gente. Vou agritar no final. Ai, agora a gente vai trazer um aspirador novo e o Guilherme, né, o meu cunhado, vai vir pra cá hoje e ele tá doente. E daí eu tenho que ficar fazendo as vontadizinhas dele. Ai, porque não pode comer isso aqui, porque não pode comer aquilo ali, não pode comer da Ford. Ai. Ainda se faz de coitadinho, tá? Olha, o Guilherme tá tão empolgada. Para que tá, tá tão empolgada. Que ela até tirou a planta do lugar. Ai. Tomara que fique sol o dia inteiro. Aí a gente vai lá comprar o aspirador pra aspirar tudo, passar um planinho, E depois a visita vai chegar E eu vou dizer assim, ó, gente Não para na bagunça, a casa tá imunda Sabendo que a casa tá impecável Quer ir no moto Moto mix, colocar? Arulto, não é pra gritar Arulto Olha, a gente comprou aquele Aquele aspirador ali, ó Que a gente queria desses assim Você me deu parabéns pela compra Um aspirador, tipo Ai, tá batendo em mim Esses aspiradores são bem melhores Que aqueles vassourinhas que a gente tinha Aquilo lá é uma merda É bem silencioso, né? Outra favorável Cara, eu tô exausto Exausto, exausto E de almoço eu fiz bife empanado E arroz com milho E aqui eu comecei a preparar Pra gravar o vídeo da lasanha Então tem o cebola que tem que triturar Que a Vanessa não come E o tomate, daí tem que triturar Porque o Augusto não come, né? Cara, a barulheira do aspirador Que a gente comprou Mas eu vim aqui falar rapidinho Eu vou lá mostrar Porque tipo assim, ó Quando o Luan tira Pra limpar Tipo, um fascinão pesado Gente, é um susto, tá? E aí agora com esse aspirador novo A sala tá uma zona, assim Ele afastou tudo do lugar Tirou tudo do lugar Agora o sofá tirou do lugar Mas eu amo isso, óbvio Falta dez minutos Pra as duas da tarde E eu vim no closet Eu vou finalizar a arrumação aqui É porque tem umas roupas Pra guardar Que eu acabei de recolher Daí depois eu preciso ir lá editar Gente, eu tô meio esquecendo de gravar Mas assim O Luan tá terminando De limpar o chão Eu limpei aqui pra dentro Nos quartos O chão passei um pano Ele aspirou antes Daí eu só passei um paninho agora E agora eu tô aqui editando E no estúdio Ah, a casa tá tão limpinha Tá impecável Aí eu vou editar até no máximo Ó Umas três, quatro horas Depois umas quatro no máximo Pra eu ir lá fazer a laçanha Ainda tem que ir no mercado E eu queria muito gravar o vídeo da laçanha Nossa, hoje é um dia Que eu lavei roupa demais Socorro, socorro Sério Eu acho que eu já lavei Já, tipo Botei a máquina pra funcionar Umas seis vezes Só hoje A última agora foram os panos Que a gente usou pra limpar a casa Mas agora eu acho que a gente vai no mercado Desistir de gravar fazendo a laçanha Eu vou pensar em alguma outra coisa Pra gravar depois Amanhã e tal Mas desistir de gravar fazendo a laçanha Porque tá muito em cima da hora Daí, tipo Essas coisas eu gosto de gravar de manhã Porque o O Luan daí tá dormindo É melhor Mas, enfim Ah, que gostado Enfim O que é isso? Ó o musicão Não dá pra ouvir a música alta Tá tendo Motomix Aqui em Cogal Daí tá dando pra ouvir As plantas Eu vou começar a laçanha Eu não vou gravar Porque vai ser muita função E eu já tenho um vlog ainda Que eu não consegui postar Tô gravando outro vlog hoje E tem um vídeo de make Então, tipo Tá muita coisa já Muito conteúdo E eu até queria fazer a laçanha Porque faz tempo que eu não faço cozinhando Mas eu vou tentar gravar algo amanhã Tentar Não sei se vai dar certo Tô Aqui eu vou fazer a carne O molho Tipo, tem que ser uma carne bem molhuda E aí essa cebola tem que tá assim Triturada Porque a Vanessa não come cebola Daí tem cebola e alho aqui E aqui a carne meda E aqui o tomate Que daí também tem que tá triturado Porque o Augusto não come Não, tô lá no closet Não, tô lá no closet Ah não, tô levando outra energética A gente pegou manga O Luan quer fazer uma salada Com cenoura, ricota, manga O tomate pra ele fazer o creme Baguete Peguei mais um monster E agora ele inventou o que que é Pêra caramelizada Um chocolate Isso aqui eu não sei o que que é Mas ele pegou E ali embaixo A gente pegou gelo, cerveja E mais um vinho E agora ele foi lá ver se tem vela Uma hora dessa Do nada comprou uma lenda Tá, a gente já chegou Agora vai começar o surto de monta, monta, monta A lasanha O Luan vai montar salada E blá 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 Não mostrei Mas daí o Luan ainda comprou Esse aqui é um chip de aipim E esse aqui é Chip de banana Os baguetes E aí Lá a gente vai começar a montar tudo A música que o Luan colocou Pra gente acalmar Ó, aqui tá uma lasanha Essa aqui só deu duas camadas Ficou mais tristonha Eu vou servir ela depois Essa aqui já não Essa aqui tá perfeita Eu botei em plástico filme Botei aqui E essa aqui deu três camadas Essa aqui tá mais top Mas essa aqui é Se alguém ficar com fome Ó, o Luan inventou o que que é Fazer tipo uma Uma pera caramelizada Ele fazer não, né Daí, vamos ver se vai rolar Ó, o primeiro prato do Luan já tá A caminho, né Luan O que tu vai fazer agora? Minha salada Eu vim correndo Tentar deixar um short deseditado O Luan tá lá terminando Pra ter um pra postar hoje É seis e meia A gente come nosso sete e meia Então ainda tem que tomar banho Mesmo lá Gente, tá tudo ficando perfeito já Já tá tudo praticamente pronto Falta só o molho do Luan Pra servir os pães Mas eu não joguei hoje E daí eu tô fazendo as menções Que horas do Genshin agora E ainda tem que tomar banho Pelo jeito maquiagem não vai rolar Ainda nem fiquei bonita nesse vlog Quer dizer, médio, vai Pronto, tomei banho Vou dar um perfuminho Esse aqui é o My Perfume novo Que eu mostrei nas comprinhas Ai, eu potei na minha orelha Perfuminho E eu vou dar um jeito do cabelo Bom, não vai dar pra eu fazer nadinha na minha cara Então eu só vou Passar esse negocinho aqui no olho Que é uma collab da Mentos com a da Pop É um sérum pra área dos olhos E ele dá um efeito lifting muito rápido Então eu vou só passar pra ver Está uma diminuída na orelha Na olheira Eu não vou fazer nada hoje Depois eu faço uma skincare A gente vai dormir Ó, deixa eu mostrar tudo que o Luan preparou Para os nossos convidados Aqui tem um chipzinho de aipim sabor bacon Aqui é um de banana salgadinho Os pães Aqui tem a pera caramelizada Que eu fiz Está muito, muito, muito boa Aqui tudo preparado pra lasanha As taças pra beber E aqui Está ficando pronto o creme Que a gente vai fazer pra comer com o pão de entrada Ai, eu não Ai, que ela voltou Ai, que ela voltou aqui Eu sou o Profile Mentira, oiê, frigadinho Tudo bem, tá Fica atuar, fica atuar Olha, isso aqui foi pensando em ti Não é pra comer já Não chegou os outros Mal educados O que é isso? Isso aqui é banana salgada Chips de banana Frito? Ah, é da coisa da saúde Tá Aqui tem pão Pera do pôde Pera pôde Pera caramelizada E o Luan fez uma saladinha Por causa do Titi, tá Ah, que delícia Só eu vou comer salada Não, mas Só, né Apenas pessoas elegantes Isso aqui, ó É de... Ah, eu acabei de alguns não comer É uma pasta de gorgonzola, tomate e manjericão Não, é de banana Não gostei Eu já botei a mão e quero derrubar Mas vou derrubar também Foda-se É feito, eu não vou comer Depois eu vou botar um suquinho de ovo na taça Entendeu? Fui dizer que é um vinho Olha ali, ó Cria conteúdo pra ele Você ia botar lá o quinho Nossa Você vê que o Mirna tem low profile A gente traz esse que essa banquete? Que banquete? Deixe ele Deixe ele Falou, você tem que olhar pro que tá Não, ele primeiro que eu acho a cara do Luan Aquela banquete na plástica Mas é... Ele confirmou de portarinho É que a banquete só do calma Eu não tenho mais que cinco pessoas A banquete só faz uma alta E tem oito pessoas Ah, a gente vai desmarcar o que é A gente vai desmarcar o que é Olha, a gente vai botar o fundo Olha, a gente vai botar o fundo Olha, a gente vai botar o fundo Ah! Ah! É, ela faz o gostinho dela Não, é. Quem pega o meu só do fundo É um potinho pra falar Olha lá Ah, vai descer assim, ó Olha, mais ruim Eu prefiro o filho Boa do mundo da SESA É É Não, a gente, é que a gente botou as brancas pra gravar ação de conteúdo, mas por isso que daí a gente botou aquela luz. Isso aqui... Nossa, ficou bem bom. Dois ovos. Dois ovos. O que? Não pode beber, não pode beber chocolate, não pode comer... É muito adequado? É muito bom. É muito bom. É que eu trouxe pra cá. Eu não achei que foi o outro, não. Vai, então. Pior que é, não sei. O que é isso aí? O que é isso aí? Não, porque é o ano que eu... Vem me tirar de fumante. Gente, eu odeio de fumante. O que é isso? Um ano leva pra gente, posso assistir um bicho. Daí ele leva pra gente. Faz coisa ruim da gente. Ele sabe, ele corta só o restinho pra gente e a gente toma só. E devolve. Só pra fingir o brinco do outro. Ó. Já. Já. Todo mundo sabe o nome, né? É a venda que tem. 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 O que tá fazendo, mano? É o que é que tu paga no brisão pra quem? Vai ficar a noite inteira? A gente arreceu, a conversão, agora tem tempo. Eu ia te chamar da legal. Eu cortei mais a legal. Não, não. Não. Que legal. Ai, a capa do Mr. O que é? É o fim do Cibonato. Vou aproveitar. Eu não peguei essa capa. O que é esse cara? 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 É esse cara? É esse cara? Ai. Eu e o Luan estamos juntando. Não é capaz de nem dar no nosso fogão. Ai, olha aí! Eu peguei aquela grandona, sabe? A gente não pegou, né? Por que? Por que que tu tremei? Ai, não peguei com faca. Não, eu acho que tem forma... Ela perdeu a canção. Ela ainda não... Eu peguei 6 pontos, usando o botão. A gente segunda para as caças, e agora o papel. Não, mas o papel pegou um. Os fogos, os fogos nós pegamos 4 do alto, 4 do baixo, tá tudo. Ah, eu acho que não deu muito, como é que tu falava aqui dentro do fogo? Foi a última vez. Pegaram as caças, vocês pegaram as caças. Pegaram as caças, você queria dar uma reunião da gente aluna. Aham! Por favor! Oh, Jessica, eu ganhei 20, sem usar, né? Tem muita coisa de banal, entende? Achei o nível, né? Ai... O que você acha? Eu gosto de... Eu tenho que fazer assim, pra ser. Quem não serve, não é pra ser... Não, é... Tem pra ser, quem não serve pra fazer. Ele já fez aqui no vasco, mas eu não sei pra ele. Fez, fez. Tem problema. Não é, é ótimo. Inclusive, pode cobrar um tapetinho pra ele. Ele fez por causa do Tobias, né? Claro. Aham, que ódio, né? Mas primeiro ele fez aqui, ó. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ele não faz sofá... Geralmente é aqui, ó. Não é do banheiro também. Não é do banheiro. Nada de tapete, cama, coisa assim, não. É? Mas... Mas ele faz tipo um piso, coisa assim. Que o Luan sai, eu acordo e abro essa porta aqui. Daí ele vai, faz... E depois vai lá pedir pra eu voltar pra cama. No momento a gente ia passar batido. Ai, que a gente é afim, né? É, sim. Obrigada, jeitinho. Por favor, vocês brincam? Não, não. A casa tá imunda. Não, não. A casa tá imunda, Doria. Ah, eu já ia comentar, mas eu não botei mesmo. Não? Não, não. Vai levar? Não. Não, 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 a minha é... Tá geladeira. Só que tipo, é um trançado. É um fiozinho trançado. Só. Aí... É... Mas, ó... Mas, ó... Não, ó... Não, ó... Inclusive, a gente começou a aproveitar. Tear só de círculo. Teve ter um pôrido. Um pôrido. Um pôrido. É fácil. Aí, ó... Aí, ó... Acabou. Sempre justo. Aí, ó... A dentista pegou, veio com outro dentista. Para. Ei! Ei, ei! Ei, ei! Eu tava três horas, não pegando o dentista. Aí, ó... Morte! Morte! Excelência! Ó! Tá bem bom! Silência é bem bom, tá velho? Silência é bem bom, tá velho? Ó, o Cristão já vai resolver o silêncio. Ficou parecendo o Drogo! O que foi? Só o Alicópolis é o negócio. Eu acho que a Alicópolis não usa. A gente não usa. Eu não uso. Tem o quê? A gente passa na hora junto. Tem o quê? A gente passa na hora junto. Tem o meu apartamento inteiro. Tá bom, mano? Até que pelo meu apartamento tamanho da São Paulo. A gente tá indo no quarto ventilado, né? É? A gente liga qualquer um, já vai acabar. É, eu e o Guilherme. A gente ficou, sei lá, cinco anos no apartamento com o ar-condicionado só no passado. Aí nós ligávamos tudo, torando, sei lá no apartamento inteiro. Não, e mal gastava, porque é tão pequeno. Vendo aquele que é inverno aí, eu não gastava nada e gelava o apartamento inteiro. É bom. É bom. É bom. É bom. O que faz? A Jelmy tá no bútil. Corta a cor. Parabéns. Parabéns. Ela vai embora. Ela vai chorar. Amiga. Amiga. Não vai mexendo ali. Aí eu faço. Quando eu li pra trás, a Vanessa tá vazia, eu tô aqui. Entendeu? A revista é... E tudo que acontece, tu não tá ali. Tu passa, deixa a mala, vai na fuga. Não dá pra... Não dá pra... Não dá pra... Aí depois, tipo, sei lá, de umas duas horas, tu vai no quarto e vai na mala. Então, se eles estarem pegando alguma coisa... Tu já tem a mala, entendeu? Pois é, igual... Aí o pessoal tava assim, ó. Aquele lado é de escrita maravilhoso, né? Mulher montando de Portugal com muito pra cair logo na... Ó, tem... Tem um. Eu vou maquinar a lasanha na nova mão. Ai, Deus. Deixa eu ver. Eu sei de pessoas que fizeram alguma coisa. Do... Eu gostei do... O que foi? O que foi? Tá assando. Boêmia. A segunda? A segunda. A mesma... A segunda. Olha só. O peixe tá do meu lado. Uma lasanha não é pouco? Pra oito pessoas. Só pra esquentar a lasanha, ok? Ó, essa lasanha aí deu bom. Então a gente... Ah, deu uma reunião, né? Eu não compro, não. Tem uma pronta mesmo. Ah, tá? E todo mundo já comer, ó? Tem duas. Só alguém comendo. Tem uma gay... Uma gay comida e... Tá ligando comigo, só me olhando. Porque eu te... Pisei. Pega! 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 A cara assim, ó. Pega! Esses dias, inclusive, também... Parei o cabo. Ai, gente... Parei o cabo. Daí a mãe desceu. Era uma rua só de um prédio, mas tinha uma casa só sem muro. Daí ele pegou e falou assim, vai limpar a bosta dela ou não? E tinha fome. Aí eu peguei a primeira vez e falei assim... Não, é porque ela não... Ela só fez xixi, tipo. Ela fez fopô. Ela falou assim, ela fez sim, eu vi. Ficou assim, bom, então tu viu errado porque ela não fez cocô. Daí ele falou assim, ó. Ele falou assim, eu vi sim, seu viado. Ai, gente. Ai, gente. Ai, gente. Mas aquele dia foi terapêutico. Eu juro que a gente foi tanto desabasta. Que a gente ficou tanto com aquele velho. Que ainda a gente falou que a gente não sentou. Aí eu ia, eu... Se ele saísse pra rua. Aí... A gente tava de dentro de casa. É, ele falou da festa na janela. Aí... É, ele falou da festa na janela. Aí eu falei de tudo. Aí eu chamei a polícia. Chamei a polícia, mas eu fico feliz, velho. Não, então eu fiquei... Um ano e mês. Três semestre. Três. Ah, tá. Eu ia te ficar... É tipo assim, ó. Tu lembra que a gente ia do... A gente não tá falando a honra, tá? Eu ia levar a foto pro papo, velho. Eu ia levar a foto pro papo, velho. Eu ia levar a foto. 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 Não, não tem filtro da foto. É tudo mutado. A hora... A gente vai ligar. Eu chutei. Eu chutei, né? Eu chutei. Eu chutei. Não tem. Ah, tá bem? Mais um aí. Foi pro vídeo aí. Mas eu chutei pro vídeo. E aí E aí E aí E aí